Larga ela. O seu negócio é comigo. Deixe ela em paz. Ah, tá. Quer dizer então que você e a sua namorada preta não estão juntos nessa? Por favor, abaixa sua boca. Cala essa boca! A preta não tem nada a ver com isso, Tony. Não tem? Ah, não, não. Claro que ela não tem. Aliás, você tá apaixonado pela sua esposa, né? Então o que será que você tá fazendo aqui, cara? Ah, já sei. Você veio comprar tapioca pra Bárbara. Ela adora tapioca, né? Ainda mais feita pela preta. Ela adora. Foda. Deixa de me fazer de idiota, tá, cara? Você acha o quê? Que se você estivesse de caso sério com a Bárbara, a preta ia te receber de braço aberto? Por favor. O que você quer, cara? De volta tudo que você me roubou. Que eu te roubei. Você matou meu pai e roubou tudo que ele tinha. Seu pai é que roubou, tá? Aquela fortuna é fruto de muito roubo, cara. Ele arruinou a vida do meu pai. Ele arruinou a vida de muita gente pra construir aquela fortuna. Meu pai nunca matou ninguém. Por que você se engana? Pode nunca ter apertado o gatilho, mas ele matou muita gente, sim. Agora chega dessa conversa, tá? Chega! Olha, eu nunca vou... Cala essa boca! Eu sei o que você tá querendo, cara. Você tá querendo desviar aquele dinheiro que tá no exterior, né? Só que você não vai fazer isso. Não, melhor, você vai fazer, sim. Só que você vai desviar aquele dinheiro, sabe pra onde? Pra minha conta. O cantinho tá preta, o endereço correta. Oi, venham provadas as flutuosas iguarias do Nordeste. Oi! Cezinha, acabaram os meus cartões. Ué, pega dos meus aqui, que ainda tem um monte. Ó. Porque é lerdo, porque não gosta de trabalhar. Vamos lá buscar mais cartão, vai. Fechado. Ué, será que a preta saiu? Que estranho. Pai! Tem um bandido lá dentro. O que a gente faz, pai? O que a gente faz? O que a gente faz? Gostei da sua visita, Paula. Olha, cara, impressionante o talento que você tem pra chegar no momento certo, né? Não precisa nem te procurar mais. O que é? Você achou que não ia fazer nada, não? Eu ia ficar parado, de braço cruzado, vendo você destruir minha vida? Fala de uma vez, hein? Ela te deu uma procuração pra você movimentar todo o dinheiro, não foi? Eu não sei do que você tá falando. Ah! Parado aí! Calma aí, Bretta. Você não vai atirar, né? Calma, você não é uma assassina, não. Calma.